Fala, povão! Pois é, esse vídeo aqui, eu tô muito animado em gravar ele, porque eu fui fazer uns testezinhos rápidos aqui, antes de começar a captura, e percebi que eu tinha feito a gravação direta no vídeo anterior, né, eu falei pra vocês que os gameplays do Tales of Graces, esses seriam feitos em... nem captura direta, né, assim eu não preciso perder tempo passando pelo conversor e tendo que esperar o computador terminar o trabalho. Mesmo eu tendo um processador de 8 núcleos, esse é um trabalho que demora, não tem? Então, aí eu tava lá fazendo o teste com um teto de 8 MB, opa, pera aí, deixa eu ver se tem minigame novo aqui. Eu tava lá fazendo o teste com 8 MB, né, no vídeo anterior, e ficou aceitável, beleza, aí hoje eu resolvi... É, eu acho que eu tô... pera aí, deixa eu ver rapidão aqui. Eu sempre gosto de atualizar vocês, pra não parecer que eu gravei tudo no mesmo dia, né, eu tô gravando aqui na quarta-feira. Beleza. É... Então, eu tava fazendo o teste e descobri que com um teto de 5 MB, a qualidade fica boa também. Eu acho que é só no momento das batalhas que vai ficar um pouquinho de falha aparecendo quando invoca aquelas magias gigantes. É, apareceu o ranking 3 aqui, vamos fazer. Vamos tentar fazer, né. É... Cara, eu consigo resolver esses puzzles aqui, Mas eu sempre levo um tempo, cara, porque eu tenho que ficar raciocinando e eu não sou muito rápido pra isso. Deixa eu ver, empurra esse aqui... Esse... Será que é pra cá? Hum... Tem um bloco ali que vai ficar meio fora, né. Tá... Ah, aqui tá certo. Aqui tá certo. Beleza. Eu não vou mentir pra vocês, né. Eu... Eu... Eu sou o tipo de pessoa que eu tremo quando tenho que mentir pra alguém, cara. Então fica fácil as pessoas perceberem que eu tô mentindo. E mesmo vocês não podendo me ver, Eu prefiro não mentir pra vocês. Eu consegui realizar em off esse 10 e o 11. Mas o 12... O 12 eu não dei conta, cara. Então o 12 eu tive que ir na internet pra descobrir como é que faz. Não tenho orgulho disso não, cara. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui... Ah, tá. Esse aqui pode ser realizado desse jeito, eu acho que começando por qualquer lado. Se você empurrasse esse aqui, ó, na outra direção, seria possível realizar das duas maneiras. É... Deixa eu ver... Ah, tá. Agora eu tenho que tomar cuidado com... Qual deles que eu vou encaixar aqui primeiro, né. Pera aí. Não, eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Cadê... Ah, não, não. Tá certo. Pode ser... Pode começar a ser realizado por qualquer lado mesmo. Você só tem que tomar cuidado com qual que vai... Qual que... Qual das fileiras que vai ficar embaixo, né. Pra você começar. Isso. Ah, se você tivesse começado empurrando os blocos lá do lado esquerdo primeiro... O bloco do lado esquerdo, você só teria que resolver de maneira invertida esse final. Mithril Short Staff. Opa, Final Challenge. Esse aqui vai ser o mais tranquilo pra fazer em vídeo justamente porque... Foi o que eu tive que correr atrás na internet pra resolver aprender a fazer, né. Deixa eu lembrar aqui rapidão. Que não é porque eu vi o vídeo sendo resolvido na internet que agora eu vou me lembrar rapidamente, né. Tá... Muito bem. E caramba, se eu tivesse mexido errado ali já era. Ah, tá. Esse aqui. Beleza. Agora encaixa esse aqui. Aqui só não pode confundir, tentar empurrar aquele de cima primeiro que aí você cifra, né. E aqui também, né. Se passar... Se pegar o da esquerda primeiro ali, você já ferra a jogada toda. Muito bem. Hard Short Staff. Beleza. Acabamos com todos os desafios do cara. E vamos sair do minigame. Antes da gente fazer a ceninha de conversa que tem nessa parte. Tá, vamos cortar aqui que o cara só tá dando os parabéns e blá blá blá. Tem uma ceninha de conversa, mas antes vamos aqui pegar as armas novas, né. Que eu ganhei pra Pascal. Tá essa aqui e essa, né. Que eu acabei de ganhar. Ué, tem uma... Que isso, mano? Eu não sabia que eu tinha essa arma aqui. Uroboros? Quanto que eu ganhei essa arma, cara? E o pior é que ela é melhor do que as armas que eu peguei no minigame. Ai, ai. Cara, eu vou ter que dar uma checada dos meus itens em off, cara. Porque é bem capaz de todo mundo tá com arma nova. Cara, vamos dar uma olhada rápido nisso aqui. Não. Tá, ela acabou de colocar. A Sophie não está. Também a Sherrya não. Tá, vai ser difícil tá com... Ah, é aquela que eu peguei na caverna, né. Vai ser difícil o... O Malak tá com uma arma melhor, né. E o Hubert que ganharam armas dos dragões. Pera aí, esse Uroboros aí eu ganhei dos dragões? Será? Pode ter sido, né. Mas beleza. Vamos só... Não é select? Ah, na primeira apertada que eu dei não ativou a conversa? Eu acho que não vai ter muita luta nesse vídeo não, pessoal. É muito... Esse começo, essa historinha secundária aqui. Você tem a liberdade de ir pra qualquer lugar do jogo. E tem alguns inimigos novos espalhados em algumas partes. Então, como você tem a liberdade de ir pra onde você quiser. E os inimigos no geral estão mais fortes. Então, a maioria dos jogadores vai acabar upando em algum lugar. Não tem procurando algum lugar pra upar. Pra depois continuar a historinha. Se a gente ficar indo direto na historinha, nós vamos apenas ver muita cutscene e pouca luta durante a aventura. Deixa eu ver aqui o tempo. Tá com 6 minutos. E tá pesando... 217 MB. Tranquilo. Ué, por que que tá marcando aqui que o cara tem alguma coisa nova? Se ele tiver minigame novo, vamos ter que deixar pro próximo vídeo. Não, não tem não. Vambora. Fica marcando ali com o balãozinho em cima dele. Marca como se tivesse algo novo pra falar. Tá bom. Tem as vendinhas ali em cima, né? E agora vamos lá procurar a Führer. Isso sempre me faz lembrar um pouquinho da maneira como a gente chamava o Hitler, né? Os nazistas chamavam ele de Führer. O próprio Führer. Se bem que nunca se sabe, né? A irmã da Pascal se chama Führer. A Pascal também se chama... Ela se chama Pascal. A irmã mais nova se chama quase... Quase que o nome da menina é Veneno, né? Colocaram uma letrinha a mais pra disfarçar. E pra quem não sabe, Pascal é o matemático, né? O que criou a aposta de Pascal, que é uma das coisas mais erradas que alguém poderia ter criado, né? Se alguém souber a história... Se alguém já conhece a história de Pascal aí, explica pros outros, porque eu não vou nem perder meu tempo, cara. E sim, eu tô falando da aposta de Pascal, que tem a ver com ser ateu ou ser religioso. A aposta de Pascal é uma das coisas mais erradas que já inventaram. Porque considera apenas duas possibilidades. Não acreditarem em Deus ou acreditarem em Deus, né? E ignora as outras 30 mil vertentes religiosas que tem no mundo, né? Então, essa aposta de Pascal já é um erro retumbante, né, cara? Tá, deixa eu dar uma aumentada no volume. Então, se a gente se transforma em um clima, muitas das coisas mais erradas vão morrer. Mas, os fortos vão adaptar e evoluir para sobreviver. Então, isso é o que está acontecendo aqui? Sim. Eu diria que os monstros estão evoluindo para melhor enfrentar a doença aposta de humanos. Então, você acha que nós estamos ajudando a fazer os monstros mais fortes? Isso é o que eu já disse, não é? Claro, é apenas uma hipótese. Mas, geralmente não é muito tempo para as coisas evoluíram? Normalmente, sim. Sim, a evolução é um processo lento, que leva várias gerações para se transformar. Mas, nós temos vários exemplos de mutações em monstros, especialmente aqueles que moram perto do Valkonus. Em outras palavras, a interferência de fora muito aumenta as chances de mutação rápida. Eu diria que um ser desconhecido está afetando eles, talvez algo similar à Lambda ou Lastalia. Você acha que Lambda pode ser responsável? Absolutamente, não. Você parece bastante seguro. Eita, o Wesbell vai ter uma conversa direta com o Lenda de novo. Como você pode ser tão certo? Você confundiu meus poderes? Isso não é isso. Eu fiz uma decisão de existir com você, então, claro, eu vou confiar em você. Você disse... Você me mandou seu poder, porque você estava tentando ajudar. Isso não é verdade? Isso não é verdade, mas eu vou fazer isso só porque você é meu avião. Você é meu avião. Eu não estou tentando controlar você. Você nos ajudou lá. Você salvou nossas vidas. Eu ainda não te agradeço. Então, obrigado. Isso é não-sensão. Eu não sei se Lambda influenciou as mutações. Mas eu não senti seu poder em esses monstros. Se isso é o caso, então eu acho que o problema pode ser lá embaixo. Em Fodra? Eu queria falar com você, porque Fodra está sendo um pouco estranho. Eu nem percebi até que o Poisson e o Overseer trouxeram isso. Mas desde então, eu e todos os outros Amarciãs estão estudando isso. Há dois meses, nós encontramos a Elith gosso de uma ponta na superfície. Então, Fodra's supostamente não-funcional core está mostrando sinais de atividade. Se o corpo de Fodra é, na verdade, a source de toda a vida, então... Sim, é conceitável que o corpo pode ser promovido a evolução dos monstros. É a minha irmã a melhor ou o quê? Ok, pessoal, eu tenho que levar o chute e ir para Fodra. Você realmente acha que você vai aprender algo novo lá? Bem, eu tenho certeza que não estou aprendendo nada por estar aqui. Nesse caso, nós vamos com você. Oh, peraí, espera. Está o Valkonistro Stratus ainda bem? Porque, sabe, todos esses monstros loucos estão aparecendo perto do Valkonistro. E, pelo menos, o Presidente merece saber. Mas isso significa uma viação de lado para o Valkonistro. Eu vou. Mas eu não estou ansioso para isso. Há algo errado, Hubert? Não, não é nada. Como se vamos com você? Vai ser muito mais fácil do que ir em casa. Ok, mas por favor, não se torna algum problema. Muito bem. Estamos com o grupo completo aqui agora. Tá, nós já estávamos, né? Vamos só acompanhar as ceninhas de diálogo. Lá vem as ceninhas da Pascal e do Hubert, né? Opa, peraí. Tá, o som estava alto. Já devia estar até dando um microfone aí para vocês, né? Essas ceninhas de diálogo aqui, a perda de qualidade delas numa captura direta é praticamente nula. Já que são praticamente... O cenário de fundo está como se fosse uma foto. E literalmente nós estamos vendo sprites aqui interagindo, né? Então, totalmente tranquilo. É, todos os jogos 2D que eu for capturar a partir de agora vai ser nesse método. Vai facilitar bastante a produção de vídeos para o canal. Eu não gosto muito de prezar por perda de qualidade, mas como a perda é pequena, então eu acho que vale a pena. Agora, os gameplays tipo Xenoblade não vai dar não, cara. Porque ali, só por ter aquela grama no cenário, a perda de qualidade já é brutal, velho. Vocês teriam uma ideia? Provavelmente o meu último vídeo de Xenoblade, vocês nem viram o gramado, né? Vocês devem ter visto só um verde borrado, né? É, o que que... Ah, vamos ter que sair daqui, né? Lá no mapa a gente procura por esse nome. Muito bem. Mas, como eu já tinha falado antes, né? Quando a gente for passar por lugares que não tem aqueles efeitos de coisas se movendo, tipo lugares com textura chapada, ou que nem esse aí, que está aparecendo agora. Ou lugares onde o cenário tem textura fixa, né? Praticamente a imagem só vai se movimentar quando você andar. Aí fica tranquilo pra fazer uma captura direta. Você está tudo bem? Se você tem algo a dizer, você não deveria manter isso dentro. Não, 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 não. Asbel, Sharia, Hubert, Richard, Pascal, Captain Malick, vocês vão morrer algum dia. Mas... não eu. Se eu fosse um humano, você não poderia me deixar atrás quando você morreu. Me ajuda, Asbel. Como eu deveni humano? Bem... Eu entendo. Eu não sei se eu fosse um humano, mas eu não sei se eu fosse um humano. Eu não sei se eu fosse um humano. Eu não posso nem chorar como você. Eu apenas... Eu apenas quero ser o mesmo que você. Eu desejo que Asbel fosse meu pai e Sharia fosse minha mãe. Eu desejo que eu tenha sido humana com você como minha família. Asbel, eu não tenho certeza de que é uma boa ideia de trazer ela conosco. É tudo bem. Eu vou ficar atrás, aqui, com a Asbel. Eu apenas não acho que ela deveria ir até que ela se sente um pouco melhor. Eu também vou ficar aqui. Eu estou totalmente bom em cair as pessoas. E você, Asbel? Pode ajudar a virar e tirar sua cabeça por um pouco. Ok. Eu vou para a Estrada. Bem, parece que é apenas os homens, essa vez. Sharia, cuidem da Sofia, ok? Beleza. O Malak ganhou um... Ganhou um título ali, mas eu vou ter que ver isso depois, porque eu não tive tempo de ler. Só deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Muito bem. A Sophie, né? A Sophie percebeu. Ela está meio triste, porque ela sabe que ela não vai morrer tão cedo. Ou, se brincar, ela nem vai morrer. Então, ela sabe que um dia ela vai perder todo mundo, né, cara? Aí, a... Deu uma ceninha de drama, infelizmente, com uma coisa bem real, né? No caso dela, é um problema real. Vamos para a Yule e Bert. Deixa eu ver se dá para sair daqui. Dá? Ah, beleza. Deixa eu ver... E a Sharia e a Pascal ficaram cuidando dela. E isso fez com que agora a gente transformasse o Tales of Graces no Final Fantasy XV, né? Só falta tocar o Backstreet Boys agora, que agora só tem homem no grupo. Que inferno, mano. Final Fantasy XV, eu até tolero. Mas Tales of, não. Tem que ter mulher no grupo, rapaz. Nossa, para eu me recuperar dessa agora, eu vou ter que jogar uma hora de Xenoblade depois, para poder me recuperar. Ali é o contrário. Ali as mulheres é que devem ficar bravas. Ali o grupo é dividido entre um guri, magrelo, um batatão e 55 mulheres, né? Então, eu acho que as garotas não devem gostar muito de Xenoblade 2 por falta de representação masculina no jogo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma checada aqui rapidão. Cara, 21 minutos. 700 mega que está pesando o vídeo. Cara, adorei. Foi uma ótima descoberta que eu fiz hoje. Deixa eu ver, tem que entrar lá. Vamos falar com o presiden... Vamos para o Palácio Presidencial. Muito bem. Eu tenho que testar depois outros gameplays de jogos que eu tenho em 3D, se eles vão ficar com perda de qualidade muito alta, né? E aí, o último vídeo que eu gravei do Zestiria. Zestiria não, do Berseria. Nossa, Zestiria faz dois anos já que eu terminei. O Berseria, eu gravei em 720p com o teto lá em cima, né? Eu acho que botei um teto de 8 megabytes por segundo. E andando pelas cidades ficou legal, ficou aceitável. Andando dentro do... Da prisão também ficou bom. Porque as texturas desses lugares aí são umas texturas bem fixas, né? Agora, quando eu ando pela floresta, cara... Que eu ainda vou de prancha, né? Que eu vou voando, vou fazendo curva. E tem aquelas gramas que ficam se movendo e aquelas árvores no fundo. Ali, praticamente, era um personagem andando em cima de um borrão, né, cara? Então, no caso do Berseria e do Xenoblade... A menos que eu vá passar por um lugar com texturas bem... Bem chapadas... Não é uma boa ideia... É, fazer captura direta. É melhor capturar com qualidade alta... E passar pelo conversor que... Vai diminuir o tamanho do arquivo sem aquela perda de qualidade brutal, né? Bem melhor. Mas é aquela, se eu for passar por um lugar... Que só tem as construções, tipo... Eu vou andar por dentro de uma dungeon... É, desde que não seja uma dungeon floresta, né? Que lá no Berseria tem muito. Um castelo, alguma coisa do tipo. Aí não vai ter problema. Esse Thalesworth aqui, cara... Mesmo quando você anda por lugares que tem vegetação... As vegetações são umas texturas gigantes... E não tem umas gramas se movendo, né? Não tem tudo... É tudo umas texturas bem fixas, né? Então... Olha o X-Dusion passando lá. Então, acaba sendo... Uma... Assim... Acaba sendo uma captura ótima, né? As cutscenes rolam com... Com tela parada... Fica tranquilo pro codificador. Eu acho até que eu podia ter colocado um teto abaixo. Eu podia ter colocado 4 MB aqui, mas... Eu vou fazer esses testes depois. Ué, será que tá todo mundo... Sentido com... Com o que a Sophie falou? Mesmo com o meu inglês medieval aqui... Deu pra pegar um pouquinho do drama dela, né? E tá, nessa cena vocês viram que... Quem manja de inglês, né? Que a Sophie considera o Asbio como pai dela... E a Sherry como a mãe, né? Vocês viram... Ela falando lá, né? É que um de vocês chegou lá no meu vídeo final da aventura, né? Da primeira aventura... E pensou que aquele garoto com o Asbio lá no final fosse filho da Sophie, né? É... Eu não vou mentir, não. Da primeira vez que o... Que eu terminei o jogo... Demorou pra minha ficha cair de que aquele garoto era filho da Sherry. Depois... Tinha que ter caído a ficha na hora pela cor do cabelo do garoto, né? Senão ele seria o Asbio de cabelo roxo. E não de cabelo... Rosa, né? Mas eu também pensei que fosse filho do Asbio com a Sophie. É porque todo mundo quer que eles fiquem juntos, né, cara? A história desse jogo aqui é focada neles dois. Tanto que você vê os dois na tela de título do game, né? Eles não aparecem só os dois lá no início à toa. É porque a história é deles. É um detalhe que muita gente não percebeu. Mas a maioria dos títulos Final Fantasy, eles colocam o destaque da aventura como... Atrás do título do game. Então, se vocês repararem, o Final Fantasy 4 mostra o Cecil como cavaleiro negro atrás. Final Fantasy 7 tem o meteoro passando atrás. O 8 tem o Squall abraçando a Rinoa. O que não deixa nem dúvida, né? Que o foco do Final Fantasy 8 são eles dois. Aí eu vejo gente reclamando que os outros personagens não tem destaque nenhum na história, né? Olha, o próprio título do jogo já tá esfregando na cara que não é pra eles terem destaque mesmo. O pessoal tem que saber interpretar esses negócios. Eu acho que a única tela de título que tá um pouquinho errada é a do 9. Que colocam o cristal atrás. Aquele cristal ali, eu não vou falar quem é, né? Mas tem um ser dentro daquele cristal. Só que o problema é que o ser que tá ali só vai aparecer muito, muito lá na frente, não tem? Mas bota muito nisso, não tem? Era pra aparecer, sei lá, o Zidane correndo atrás da Garnet. Pelo menos isso acontece numa parte do jogo. Mas a tela de título do Final Fantasy 9 é a única que eu acho que ficou um pouquinho errada. Do 10 eu não lembro, eu não joguei o 10. O 10-2, ele também é direto, né? Tá escrito Final Fantasy com as três heroínas atrás. Porque o jogo é delas, né? Somente delas e de mais ninguém. Eu acho o pessoal pior, né, cara? Agora que eu acabei de me lembrar, quando saiu o Final Fantasy X-2, né? Ou X-2, como alguns chamam. O pessoal reclamou que era um Final Fantasy que só tinha garotas, né? Aí quando saiu o 15, o pessoal reclama que só tem homem. Pô, vocês têm que se decidir, pessoal. Eu sei que grupos... Grupos misturados é melhor. Mas vocês têm que decidir se é só com homem ou só com mulher que vai ser melhor. Apesar de que, pelo sucesso do 15, eu acho que ele... Ele já é mais popular do que o 10-2, né? Algum dia eu trago o gameplay do 10-2 para o canal, cara. Sem trazer o gameplay do 10. Porque o 10 não me interessa, cara. Ele é RPG de turno, cara. Eu até tentei jogar ele, mas... Não, não achei muita graça, não. Igual o 12, cara. Eu joguei um pouquinho do 12, mas não curti muito. É aquele, cara. O jogo não tem aquele carisma inicial, não tem? Talvez... Eu tenho certeza que o jogo é bom. Tenho certeza, mas... Não tem aquele carisma inicial que me faz querer continuar jogando, não tem? Aí eu acabo nem começando. Eu falei que... Eu falei que esse vídeo aqui ia ter muito mais conversa do que luta, cara. Vamos só terminar esses eventos aqui? Quando a gente for mandado para outro lugar... Aí eu... Eu já finalizo o vídeo, a gente deixa. Mas nós vamos passar por uns lugares aqui que vai ter muito combate. Não esquenta, não. Só que essa segunda historinha aqui é mais curta mesmo. Não tem o que fazer. Eu acho que a gente vai passar... Nós vamos passar, acho que, por dois ou três lugares novos só. E um deles eu lembro que era bem curtinho, não tem? Que a gente vai lá apenas para ter um evento. Mas a última dungeon... A última dungeon não, eu acho que é a única dungeon que tem nesse gameplay aqui. Eu me lembro dela ser bem complicada. É bem labiríntica, não tem? Do tipo que você tem que ficar... Pegando cristais e levando para outro lugar, não tem? Igual nós já fizemos antes, só que... Umas três vezes mais labiríntico, cara. Ali não tem nem dúvida de que eu vou ter que fazer uma jogada... Antecipada para me lembrar. Se não, a gente vai perder um bom tempo lá, naquele lugar. E nem vai dar para enfrentar, fazer a luta final no mesmo vídeo. Porque eu tenho certeza que, mesmo sabendo o que fazer, a dungeon vai tomar um bom tempo para ser terminada. Mas não tem problema, não. Nós deixamos para vencer o chefe final e pegar as últimas cutscenes no mesmo vídeo. Que ainda assim vai dar um vídeo longo, não tem? Deixa eu ver, o Richard adquiriu... Heredication? Deixa eu ver... Esse aqui? É. O que eu vou ganhar? Vou ganhar algum ataque especial? Pior que não, mas... Tem o Excel, né? Beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos para a Strata Desert... Dá para ir daqui? Não. Pelo menos deixa eu teleportar aqui do lado de fora do palácio, vai. Ah, deixou. Tá bom, vamos deixar aqui... Strata Desert... Ruim. Sempre que eu vou ler ruínas em inglês, eu falo ruim. Você vê que esse lugar é ruim mesmo. Opa! Não só já é o lugar certo, como... Ih, aquele já era, mano. Esse aí eu não sei, mas o cara está lá no fundo do rio, mano. Do laguinho. Não chegamos na hora certa, não, né? Eu ia dizer que chegamos na hora exata, mas... Dessa vez não foi a hora certa, não. Ih, apareceu uns gigantes, mas eles até que são pequenos. Tem que tomar cuidado, porque não podemos confiar só que o bicho tem tamanho médio, né? Ah, você não vai focar em mim, campeão? Cara, o bicho soltou um raio laser ali que... Nossa! Ah, causou status negativo? Não. Beleza. Opa, pera aí, eu já sei. Eu tenho uma arma certinha pra você, campeão. Aproveitar que pelo menos eu atinjo dois fazendo isso. Beleza, ele morreu antes de eu acertar o ataque nele, mas pelo menos... Eu acertei o que estava lá no fundo. Cara, essa luta poderia ter sido bem mais difícil se eu não tivesse com a onda incineradora, né? Essa provavelmente é a melhor habilidade que tem no jogo. Porque ela está entre as mais fortes e pode ser feita à distância e atingindo todos os inimigos no caminho, né? O que facilita bastante a vida. Já estava vendo uma coisa ruim ali na frente, cara. Tem um isolamento. Ih, cara, eu estou achando que eu vou ter que passar essa dungeon aqui. Só que eu vou ter que repassar esse lugar como dungeon de novo. Ah lá, já tem bicho novo. Aqui já está isolado. Eu estou vendo alguma coisa lá na frente? Tem alguma coisa lá, ó. É. Vai ser o nosso próximo objetivo, mas vamos deixar isso aqui para o próximo vídeo, né? Estou muito feliz de ter descoberto que esse jogo pode ser capturado com uma taxa mais baixa. Tá, aqui está totalmente fechado. É. Vamos ter que passar por aqui de novo. Vamos só deixar essa última ceninha rolar que a gente já finaliza. Deixa eu ver aqui. 31 minutos e 45 deu... 1 giga. Sabe o que é a melhor parte? É que essa taxa que eu estou colocando aqui como teto é exatamente a taxa que eu uso no freemake, não tem? Que é o conversor de vídeo. Então, praticamente, o vídeo está ficando com o mesmo tamanho que ele teria se eu fizesse uma captura com qualidade máxima e passasse no conversor. Então, beleza, cara. Aqui, nesse caso, está perfeito. Essas cenas onde tem magia explodindo para todo lado, ou se tiver muitas coisas se movendo na tela em alguns cantinhos, ali vocês vão ver uma perda de qualidade. Mas, no resto, não vai ter, cara. Não uma perda de qualidade perceptível. É muito baixa, então, para mim está valendo a pena. Agora o Tades of Grace está tranquilo. Capturou, está pronto. E assim, facilita a produção de vídeos para o canal e garante vídeos todos os dias aí para vocês. É, vivendo e aprendendo, como eu sempre falo, né? Eu descubro métodos diferentes para fazer a conversão. E agora não só isso, né? O software de captura era melhor do que eu podia imaginar. Ele já podia fazer os vídeos compactos sem eu saber. Então, a gente aprende métodos novos e facilita a nossa vida. E quem sai ganhando são vocês, além de mim, né? Eu saio ganhando para produzir e vocês ficam com o conteúdo garantido para o canal. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho. O link está aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. E agora vai aparecer aí na tela. E agora vai aparecer aí na tela.